A Flora encontrou os fortes indícios de que a Ivermectina realmente previ, ou no meu momento era, essa lutar. E começaram a estudar com maior profundidade a Ivermectina. O Senado americano está dando um exemplo, não só buscando a origem do vírus, de onde ele veio, e como é que ele apareceu, bem como estão aí investigando, tratando de precoce. Bem diferente daquele sete da CPI aqui, bem diferente. São Pedro de Alcântara, minha cidade, primeira colônia alemã do estado de Santa Catarina. É muita emoção estar aqui e conhecer o meu presidente.